O que no céu manifesta, não mostra pra entre o milhão, que queira se lembrar agora o povo eleito do Senhor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor. Amém, Seus reinos de vitória, as louvações de Seu louvor.